Venha cá. Eu não sei de quem ele é filho, mas é um cavalo das montanhas. E é muito bom. Ele é seu. Mas eu não posso pagar. Ele não está a ver. Ah, espera aí. Não, discuta. Eu estava presa no penhasco, eu fiquei apavorada. Mas isso passou. Aí comecei a ver as coisas claramente. Só o que eu queria era ver você de novo. Estar com você. É um tipo de amor bastante estranho. Você considera amor pegar uma moça que foi criada no luxo e colocá-la numa choupana? Volto para pegá-las. E tudo mais que for meu. Eu não gosto de ser repetitivo. Ela não é para você. Jessica pode decidir por si mesma sobre isso. Você tem um longo caminho a percorrer, garoto. Ele não é garoto, mano.